Bem-vindos ao Bodog Nerd! Vamos conferir agora as séries mais aguardadas do mês de janeiro, então fica ligado aí! No dia 1º vai estrear a 3ª temporada de Desventuras em série no Netflix. E essa é a história dos três irmãos Baudelaire, então a Violet, o Klaus e a Sunny. É bem interessante, eu detesto o Olaf. Detesto! E tá chegando agora na temporada final. E no dia 11 vai chegar na Netflix a série Titãs, que é uma série do DC Universe, que é o serviço de streaming da DC, mas aqui vai passar no Netflix. E aqui a gente vai ver a origem dos aspirantes a heróis do universo da DC, né? A gente tem aqui os heróis liderados pelo Robin, a gente tem a Raven, o Mutano, a Estelar e alguns outros. Eu tô curioso com essa série, então a gente vai conferir. E também no dia 11 vai estrear Sex Education, 1ª temporada no Netflix. E essa série é o seguinte, né? O filho de uma terapeuta sexual vai fazer junto com a amiga uma clínica de terapia sexual dentro da escola. Bom, boa coisa não vai dar, né? Mas deve ser bem engraçado. E no dia 13 a gente vai ter a 3ª temporada de True Detective da HBO. E aqui a série vai contar um mistério que se prolonga por vários e vários anos. Aqui é apresentado em 3 fases, né? É uma série muito boa, então a gente tá super curioso pra ver como é que vai ser essa 3ª temporada. No dia 18 vai estrear a 2ª temporada de O Justiceiro. Então essa série aqui, ela é inspirada no anti-herói da Marvel. E dá pra se preparar pra muito tiro, muita porrada e muita violência. E nesse dia vai estrear também no Netflix a 2ª temporada de Star Trek Discovery. E aqui a gente vai ver a Discovery se unindo ao Capitão Pike pra investigar alguns sinais misteriosos, né? E a aparição do Anjo Vermelho. Essa temporada parece ser bem interessante. Os efeitos visuais eu acho sensacionais aqui. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa temporada. E no mesmo dia vai estrear a 1ª temporada de Carmen Sandiego no Netflix. E aqui a ladra Carmen Sandiego vai acabar com os planos da Academia Ville. E é o seguinte, Ville, essa série é inspirada nos games Carmen Sandiego. E no dia 25 vai estrear a 1ª temporada de Kingdom no Netflix, né? E é uma série que mistura samurais, zumbis. Então eu vou dizer assim, pode ser excelente, mas pode ser uma bomba horrorosa. A gente vai ter que conferir pra saber, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam das séries de janeiro? Comenta aí embaixo qual é a opinião de vocês. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho